Música Criatividade e conhecimento são requisitos para elaborar um bom cardáfio. Hoje é dia de conhecer novas receitas. Uma entrada e dois pratos principais. A entrada é simples e bem criativa. Olhinho de abobrinha com tomate seco e agrião. A primeira opção de prato principal é pescada branca empanada com castanha do Pará, ao molho de tomate, alcaparra, leite de coco e coentro, acompanhada de arroz branco com brócolis. Em seguida, vamos ao segundo prato principal. Massa curta com molho rústico de tomate, lascas de funcho e linguiça, gratinada com molho bechamel e parmesão. Já estão com água na boca, não é mesmo? Eu sou o Marcelo Malta, sou chefe de cozinha e professor de gastronomia. Hoje nós vamos preparar algumas receitas. A primeira delas é um rolinho de abobrinha recheado com tomate seco e agrião. E eu vou apresentar para vocês os ingredientes. Meia unidade de abobrinha italiana, três unidades de tomate seco, dez folhas de agrião, três paletinhos para finalizar. Eu vou pegar aqui a nossa abobrinha e vou fazer as fatias. A fatia tem que ser fina e eu vou simplesmente temperá-las. Sal, pimenta do reino e azeite. A nossa grelha já está quente. Aqui nós vamos aguardar até que as abobrinhas estejam grelhadas. Nós vamos virar a nossa abobrinha. Ela já tem a marcação aqui dourada. É importante não deixar muito tempo para que esse dourado não escureça demais e amargue a sua abobrinha. Agora as abobrinhas já estão grelhadas. Nós vamos montar o rolinho. Aqui eu tenho um tomate seco, algumas folhas de agrião e aí a gente faz esse rolinho. E agora eu vou pegar um palitinho desse aqui, olha, para deixar essa preparação ainda mais charmosa. Agora nós vamos montar o prato, dispondo os rolinhos aqui. Eu ainda vou finalizar com umas tirinhas de tomate seco, para dar uma corzinha nesse prato. E um toque de azeite. Aqui está o rolinho de abobrinha com tomate seco e agrião. Vamos preparar mais uma receita. Um filé de peixe empanado com castanha do Pará. Este peixe será servido com arroz com brócolis. E vamos preparar um molho de tomate, com alcaparras, coentro e leite de coco. Nós vamos usar um filé de pescada branca. 50 gramas de farinha de trigo. 1 unidade de ovo. 70 gramas de castanha do Pará. 0,5 litro de óleo de milho para fritura. Arroz branco com brócolis. 100 gramas de arroz parabolizado. Alguns floretes de brócolis japonês. 1 quarto de cebola. 1 quarto de cebola. Vamos começar pelo arroz. Vamos iniciar cortando a cebola. Já vou colocar aqui na nossa panelinha para preparar esse arroz. Eu vou colocar um toquezinho de azeite. E eu vou adicionar os floretes de brócolis. A proporção de água é mais ou menos, para uma quantidade de arroz, duas de água. Um toque de sal. E o nosso arroz vai ficar aqui cozinhando. Nós vamos iniciar a preparação do molho de tomate. Nós vamos usar 10 ml de azeite. 2 unidades de tomate maduro. 6 unidades de alcaparra dessalgada. 80 ml de leite de coco. Algumas folhinhas de coentro. Nós vamos preparar o tomate com cassê. Tomate com cassê é o tomate cru, sem pele e sem semente. Com a faca de legumes, fazer um X em cima do tomate. E vou levar esse tomate para a água fervendo. Esse processo é para facilitar a retirada da pele. Eu vou deixar esse tomate por volta de 40 segundos. Nós precisamos ter aqui um recipiente com água e gelo. Dessa forma, assim que o tomate ficar pronto, a gente vai parar a cocção dele. Então nós já temos aqui, olha, o tomate pronto para ir para o nosso recipiente com água gelada. Vou deixar ele aqui por volta de 30 segundos. E agora sim, eu já tenho o meu tomate aqui resfriado. Eu venho para a nossa tábua para retirar a pele e a semente do tomate. Para isso, eu só vou puxar essa pele e ela vai descolar do tomate, olha, com facilidade. Agora eu vou mostrar para vocês como tirar a semente do tomate. Corte em quatro. Passando a faca aqui, eu já retiro a semente e retiro essa partezinha do tomate. Agora eu vou cortar esse meu tomate. Nós vamos colocar aqui, nesta panela, um pouquinho de cebola e um toquezinho de azeite. Vamos colocar aqui o nosso tomate. Eu vou deixar aqui o meu tomate aquecendo com um toquezinho de leite de coco. Nós vamos acrescentar também alcaparras, que assim ela vai liberando sabor na nossa preparação. Bom, aqui nós vamos apenas evaporar um pouquinho esse leite de coco. Eu vou adicionar o coentro, o sal, um pouquinho de pimenta do reino e o nosso molho já está pronto. Nós vamos para o peixe. Com o peixe fresco, nós vamos iniciar o processo de filetar o peixe. Nós vamos aqui, olha, fazer esse corte na transversal. Eu vou virar a faca e sentindo a espinha dorsal, eu vou tirando o filé do peixe. Aqui eu já tenho o meu filé cortadinho. Agora eu vou tirar a pele do peixe. Eu preciso trabalhar com a faca bem na horizontal da pele. Para ter uma melhor apresentação do prato, eu vou cortar esse peixe. Vou cortar ele aqui na diagonal. Então eu tenho dois filés de peixe. Eu vou temperar o peixe. Sal e pimenta do reino. Agora nós vamos empanar e fritar esse peixe com a farinha de trigo, o ovo e a castanha do Pará. Eu primeiro vou colocar na farinha de trigo. Depois eu vou colocar ele no ovo. E agora eu levo para a minha castanha. Aqui eu já vou usar as mãos para fazer com que ele agregue bem essa castanha. A cocção do peixe tem que ser rápida. A gordura deve chegar a aproximadamente 180 graus. A gente não pode demorar muito, senão o peixe fica seco e sem sabor. Aqui nós já temos o nosso peixe prontinho. Vamos montar o prato. Eu vou montar esse arroz nesta forminha aqui. Agora vamos colocar o molho. Vamos finalizar com o peixe. Tirando a forminha. E o nosso prato está montado. Este é um filé de pescada que está empanado com castanha do Pará, um molho com coentro, leite de coco e alcaparras. E este é arroz com brócolis. E agora nós vamos preparar uma massa. Esta massa terá um molho rústico de tomate e calabresa. Finalizando com o molho bechamel e parmesão. Nós vamos usar 150 gramas de pene grano duro. 6 unidades de tomatinho. 1,5 unidade de linguiça calabresa. 1 talo pequeno de erva doce. Molho bechamel. 150 ml de leite integral. 1,5 unidade de cebola. 2 unidades de folha de louro. 4 unidades de cravo. 15 gramas de farinha de trigo. 15 gramas de manteiga sem sal. Noz moscada a gosto. 40 gramas de parmesão ralado. Nós vamos iniciar a preparação do molho de tomate. Eu vou cortar essa calabresa. O tomatinho e o funcho, que é a erva doce. Eu já tenho aqui o azeite em uma temperatura quente. Eu vou adicionar inicialmente a erva doce e as calabresas. Vamos dar uma salteadinha em tudo isso para aquecer e liberar sabor. Nós vamos adicionar o tomate. O tomate vai apenas dar uma leve murchadinha. Eu não quero cozinhar o tomate. Esse molho é um molho rústico. Então a gente só vai saltear um pouquinho. E eu vou temperar com pimenta do reino e sal. Esse molho já está pronto. Vamos reservá-lo. O molho bechamel é um molho branco. Um molho básico da cozinha francesa. Para isso, nós vamos aromatizar o leite. Eu vou fazer aqui uma cebola chamada cebola piquê. Essa cebola vai ganhar a folhinha de louro e os cravinhos. Agora, nós vamos levar o leite para a panela e a cebola piquê dentro desse leite. Precisa tomar cuidado para não deixar ferver. Depois disso, nós temos que espessar esse leite. Nós temos na cozinha francesa alguns espessantes. Um deles, o principal deles, chama-se roux. O roux é composto por manteiga, uma parte e uma parte de farinha de trigo. Sempre trabalhar com fogo baixo, para não queimar a farinha. A quantidade é de aproximadamente 10% da quantidade de leite. Ou seja, se você está utilizando um litro de leite, você vai utilizar aproximadamente 100 gramas de roux. Depois de dois minutos, o roux já obtém uma coloração um pouquinho mais clara. Aqui, eu já posso desligar o fogo. O roux já está pronto. Agora, nós vamos finalizar o bechamel. Vou eliminar a nossa cebola piquê. Ela já aromatizou o leite. Vou adicionar ao leite o roux. Eu vou emulsionando. Eu vou misturando este roux. Vamos deixar o leite espessar. O bechamel já chegou em uma textura adequada. A gente vai fazer ele um pouquinho mais espesso, porque ele vai finalizar a massa. Ele já está aqui bem cremoso. Eu vou desligar o fogo. E nós vamos temperar este bechamel. Sal. E noz moscada. Já temos o molho branco pronto. Nós vamos colocar a nossa massa para cozinhar. Hoje, nós vamos trabalhar com esta massa curta, que é o pene. Mas você poderia substituir por qualquer uma outra. Ele vai ficar cozinhando por aproximadamente 12 minutos. Agora, nós vamos tirar a massa. Ela já está pronta. Agora, eu vou simplesmente adicionar a massa no molho rústico. Vamos aquecer esta massa. Homogenizar com o molho. Nós vamos montá-la num recipiente refratário. Tem que ser um recipiente refratário, porque ele vai ao forno. Eu vou aqui adicionar a massa. Agora, nós vamos adicionar o molho bechamel. Nós vamos finalizar com parmesão. E este parmesão vai gratinar lá no nosso forno. Além de agregar sabor, ele vai dar uma coloração dourada na finalização deste prato. E agora, nós vamos levar a massa para gratinar. Esta massa vai ficar por volta de 10 minutos, a 280 graus. E depois de 10 minutos no forno, nós temos aqui o penne, preparado com o molho de tomate calabresa, gratinado com bechamel e parmesão. Bom apetite! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal